Eles vivem com 50 reais por família e é voluntário. A maioria das famílias acaba não tendo condições ou não pagando. Aí o resto é de doação. Se, infelizmente, a gente não ajudar, onde que essas crianças vão poder ficar? Falar, ó, nós estamos precisando de doação e eu vim conhecer o projeto para ver se é uma coisa séria. Porque também para a gente doar a gente tem que saber, né? Vim aqui, vim que é uma instituição séria que precisa realmente de ajuda. E vamos tentar continuar ajudando mensalmente, igual algumas famílias que a gente já sempre está ajudando. Eu acredito que a gente se torna um voluntário a partir do momento que a gente não está satisfeito com a situação, com alguma situação que aparece na nossa frente, no nosso caminho, né? A situação dos cães e gatos na nossa cidade é desenfreada, lastimável e não existe nenhum tipo de política pública. Então a gente tem como ou se conformar e dizer que não é problema nosso ou abraçar a causa. E o resultado dessa causa é o que move meu coração. Ver esses bichinhos em uma situação diferente depois que a gente consegue resgatá-los, tratá-los e reabilitar no novo lar. Por isso que eu peço a ajuda de amigos, familiares, empresários. Vamos doar, gente. Vamos fazer o bem. Muitas crianças goecem, muitos famílios estão passando comigo e precisam. Eu sou voluntária nessa instituição. Grupo Miau-Au-Au, a Associação de Proteção dos Animais Miau-Au-Au, que a gente instituiu, eu e mais cinco amigas, instituímos para ajudar no controle populacional de cães e gatos na nossa cidade. A alegria desse meninado e podendo ajudar, né? Graças às doações de alguns parceiros que estão firmes com a gente desde o começo. A gente mantém aqui uma média de 60 gatos resgatados, resgatando, tratando, castrando e disponibilizando para adoção. Sempre que um é adotado, surge uma vaga para um novo resgatado. Você tá vendo que aí o espaço deles aqui é pequeno e tal, mas para muitas famílias que não tem, isso aqui é muito essencial. Muitas famílias que precisam trabalhar, depende disso aqui. E se a gente não ajudar, como é que vai fazer? Meu sentimento é de realmente não estar na inércia, né? Tá fazendo uma diferença na minha sociedade e na vida desses animais. Porque depois que a gente vê eles em um lar seguro, responsável, como eles merecem, depois de ter tirado eles de situação de risco, é algo que modifica a vida da gente. É realmente uma sensação de não estar vivendo na inércia. Nesse mundo louco.